E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor a inveja vai Fazendo as pessoas sotearem mais E me sinto só, mas sei que não estou Pois é você num pensamento Meu medo se vai, revero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Sendo vontade Sendo vontade Sendo vontade, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem-verda Sei que quando canto você pode me escutar Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Sorte de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor Eu sempre quis Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Eu não vou, mas o tempo vem Eu não vou, mas o tempo vem Tentamente para a vida Tentamente para a vida Legenda por Sônia Ruberti